E agora, a última música, Canção do Saldo. Minha primeira música gravada por Elis Regina, em 66. Trabalhando o sol é amor o suor que me sai Vou viver cantando o dia tão quente que faz Homem vê criança buscando conchinhas no mar Trabalho o dia inteiro pra vida de gente levar Trabalhando o sol é amor o suor que me sai Vou viver cantando o dia tão quente que faz Homem vê criança buscando conchinhas no mar Trabalho o dia inteiro pra vida de gente levar Água vira sol lá na salina Quem diminuiu água do mar Água enfrenta o sol lá na salina Sol que vai queimando até queimar Trabalhando o sol a ver a mulher se vestir E ao chegar em casa encontrar a família sorrir Filho vir da escola Filho vir da escola problema maior de estudar Que é pra não ter meu trabalho e vida de gente levar Água vira sol lá na salina Quem diminuiu água do mar Água enfrenta o sol lá na salina Sol que vai queimando até queimar Trabalhando o sol lá na salina Trabalhando o sol pra ver a mulher se vestir E ao chegar em casa encontrar a família sorrir Filho vir da escola problema maior de estudar Que é pra não ter meu trabalho e vida de gente levar Que é pra não ter meu trabalho e vida de gente levar Obrigada.